Aleluia! A paz do Senhor, meus irmãos! A paz do Senhor, meus irmãos! Podês tomar o vosso assento. Glória a Deus! Eu estou muito feliz nesta noite. Aleluia! Ele tem mistério aí, hein? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Deus está nesse lugar. Aleluia! Aleluia! Meus irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu quero aqui fazer as minhas considerações. Louvar a Deus pela vida do pastor Renan Lopes, que esteve fazendo aniversário na quarta-feira, mas hoje é uma vigília de gratidão pela vida dele. E nós queremos celebrar a Deus pela vida do pastor Renan. Como ele disse, ele disse que eu sou um amigo, um companheiro, mas Deus, quando quis me abençoar, me apresentou esse servo de Deus, que tem sido um instrumento gracioso na minha vida. E eu queria que você aplaudisse ao Senhor pela vida do pastor Renan Lopes. Isso! Mas aplauda, se é de verdade, aplauda mais alto, se é de verdade. Isso! Glória a Deus! Isso! Quero também exaltar a Deus pela vida da minha esposa, Évely Falcão. Fique de pé, meu amor. Eu vou até falar a mesma coisa que o Renan disse. Se verde está assim, imagine quando... E nós estamos grávidos, irmãos. Minha esposa está com quatro meses de gestação, né? Deus nos deu um presente. Isso é motivo de glória. Deu nela, Lutero. Coisa boa. Poder se sentar, meu filho, é isso? Quer louvar a Deus pela vida dos príncipes de Deus que estão aqui. Pastor Eliseu, acompanho pela internet. Coisa boa. Deus abençoe o Senhor. Pastor Marcinho, você está doido? Eu só estou abrindo caminho, né? Porque quem vem é maior do que eu. Deus abençoe o Senhor poderosamente. A todos os pastores que estão aqui. Pastor Atalita, pastor, né? Que Deus abençoe a vida do Senhor. Pastor Renan. Que Deus abençoe cada um dos amigos que estão aqui. Intercessores. Cecílio, Eleotério. André, dá aquela moral para o seu amigo. Eu tenho aqui uma palavra de Deus para entregar a você. Você quer ouvir uma palavra de Deus? Diga amém. Eu queria saber se você me dá cinco minutos da tua atenção. Você me dá cinco minutos? Cinco minutos você me dá? Então vamos lá para Lucas, capítulo de número cinco. Lucas, capítulo de número cinco. O versículo é o primeiro. Não cai não, terra. Versículo um e versículo de número cinco. Eu vou ler para não tomar tempo. Amém? E aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Você poderia repetir comigo? E aconteceu que apertando a multidão para ouvir o quê? O quê? A palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré. Versículo cinco. E respondendo, Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, lançarei a rede. Eu só queria frisar duas coisas. O primeiro versículo fala sobre palavra. E o segundo versículo fala sobre palavra. A multidão apertava para ouvir a palavra. Simão disse, sob a tua palavra, lançarei a rede. Amém? Queridos, se tratando do evangelho, a gente percebe que cada evangelista escreveu para um povo específico. Mateus, escrevendo, ele tem como destinatário o povo romano, o povo judeu, perdão. Marcos, escreve para os romanos. Lucas, escreve para os gregos. E João, escreve para a igreja. O evangelho de João, ele é universal. Só que eu percebo que Mateus escrevendo, quando você lê o livro de Mateus, você vai perceber que Mateus, existe alguns termos ali, para que se cumprisse. Por que para que se cumprisse? Porque Jesus é aquele que cumpre a lei. Ele é o cumpridor da lei. Ele é o Messias prometido, que cumpriu todo o vétero testamentário, o antigo testamento. Então, ele é o cumpridor da lei, pastor Renan. Marcos escreve para os romanos, porque os romanos, eles trabalham com a força, com a ação. Então, Marcos, ele relata mais os milagres de Jesus. É Jesus em ação. É Jesus trabalhando. Lucas escreve para os gregos. Porque os gregos, naquele tempo, tinham o homem como a mais alta inteligência. Eles acreditavam que o homem podia chegar à forma perfeita de ser. E Lucas escreve o evangelho para os gregos, mostrando que Jesus é o homem perfeito. E já João escreve o seu evangelho para a igreja. E se tratando dos quatro evangelhos, cada um deles tem a simbologia. Mateus tem o símbolo do leão, pastor Renan. Porque Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Marcos escreve no símbolo, quer dizer, que Jesus é o boi. Porque ele não veio para ser servido. Mas ele veio para servir. Lucas apresenta como símbolo o homem. Porque Jesus, ele é o homem perfeito. Ele habitou nesta terra, foi tentado em todas as formas e nada pecou. O evangelho de João, ele é escrito, tem um símbolo como o de águia. Porque o evangelho é universal. Então o evangelho não é só para uma classe específica de pessoa. É para todo o mundo. E eu gosto do evangelho, porque o evangelho, ele quebra barreira. Se você percebeu, eu falei sobre quatro povos. Falei sobre judeu, falei sobre romano, falei sobre grego e falei sobre a igreja. Porque quem prega o evangelho, prega para qualquer um. Não, vou repetir isso daqui. Quem prega o evangelho, prega para qualquer pessoa. Seja para judeu, seja para romano, seja para grego, Seja para branco, seja para negro, seja para rico, seja para pobre. Quem prega o evangelho, prega para qualquer pessoa. E eu já tenho uma palavra aqui na boca para poder entregar para essa multidão aqui, pastor. Nós viemos aqui por causa do evangelho. A palavra evangelho no grego significa boas novas, boas notícias. E se você veio aqui, em busca de uma palavra, em busca do evangelho, Você vai sair daqui com uma boa notícia para a sua casa. E você vai sair daqui levando coisas novas. A Bíblia vai dizer, aconteceu que a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Eu fico assustado, porque multidão, muitas das vezes, ia atrás de Jesus. Por causa do pão, por causa daquilo que Jesus podia oferecer. Só que esta multidão aqui, está indo atrás de Jesus, por causa da palavra. Já tem gente pegando ali. Muitas das vezes, a multidão ia atrás de Jesus, por causa do milagre. Por aquilo que Jesus podia produzir. Mas essa multidão aqui, está indo atrás de Jesus, por causa da palavra. Porque essa multidão aqui, entendeu, que o milagre não acontece antes da palavra. O milagre acontece depois da palavra. Primeiro é a palavra, depois é o milagre. Essa multidão entendeu aqui, que a providência de Deus, não vem antes da palavra. Antes da providência, Deus está dizendo, eu vou produzir na tua vida a palavra. Já está começando a entender, Remaio. Camantio de calamara súria. Eu vim aqui liberar uma palavra profética. Você já está há muito tempo, vindo e indo. Você já está há muito tempo, lá e cá. Mas Deus nos trouxe aqui, para dizer para cada um de nós. O milagre que Deus vai fazer na tua vida, vai ser depois da palavra. Porque quem busca a palavra, não fica sem a providência. Quem busca a palavra, não fica sem milagre. Eu queria saber se é um são sem limite. Veio aqui para poder buscar milagre, ou veio aqui para poder buscar a palavra. Eu quero saber se esse povo aqui, veio para poder buscar milagre, ou veio para poder receber a palavra. Enquanto você estiver debaixo da palavra, a maldição não vai chegar na tua casa. A morte não vai chegar. Aí, Remaio. Eu queria saber se esse povo aqui, recebe essa palavra. Saidinho. Pastor Eliseu. Eu disse que era só um cafezinho. A multidão apertava para ouvir a palavra. Só que Jesus, ele gosta de espaço para poder expor a palavra. Você conhece o texto de Quais Salteado. E você sabe que Jesus vai utilizar do barco de Pedro. E de cima do barco de Pedro, Jesus vai pregar a palavra. Mas você precisa perceber, olha para mim, cara. Que Pedro não está numa situação muito boa. Mas mesmo assim, Jesus se utiliza do seu barco. E quem empresta o barco para Jesus pregar, logo, logo viverá milagre. É isso aí. É uma palavra de entendimento. Porque você não está numa situação muito boa, mas você veio para a vigília. O pau está quebrando, mas você veio para a vigília. A situação está ruim, mas você veio para a vigília. Porque você entendeu. Eu vou lá, vou adorar, vou exaltar o Todo-Poderoso. E quando eu chegar na minha casa, a situação vai mudar. Por quê? Porque eu vou lá para receber uma palavra. E depois da palavra que eu receber, a situação vai mudar. Eu tenho uma palavra na boca para poder entregar para esse povo aqui. O milagre vai acontecer, queira o diabo ou não. A providência vai chegar, queira o diabo ou não. Você não está entendendo. Se que a situação está apertando, é Deus dizendo. Eu estou no controle de todas as coisas. O pau está quebrando. A situação está apertando. É Deus dizendo. Você está a um passo, a uma palavra, para poder viver o milagre que eu tenho para a tua vida. Você está a um passo de uma palavra. Escuta. Palavra. Só que, pastor Renan, quando eu vejo essa questão de palavra, eu acho tão interessante. Porque Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais penetrante do que qualquer espada de dosgume. Que vai até a divisão da alma entre juntas e medula. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra. E luz para o meu caminho. Já tem gente pegando. O salmista disse. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando eu olho para isso, eu percebo. Que se a gente guardar a palavra, a gente não cai. Se a gente guardar a palavra, a gente não tropeça. Se a gente guardar a palavra, a providência chega. E quem é a palavra? A palavra é o verbo de Deus. Porque João capítulo 1, versículo 1 diz. Em Narihê, em Rologos. Em Rologos, em Prostomteon, Caiteós. Aleluia. Traduzido para o português. No princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Eu vou liberar. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Pereshit, Bará, Elohim. Ele era o para na boca de Deus. Quando Deus quis criar a terra, pastor Eliseu. Ele liberou a palavra. Então a palavra, ela tem um poder criativo. Enquanto Deus libera a palavra. O filho realiza. E o espírito aplica. Eu não sei se você tem glória para poder dar. Mas a palavra. Eita. Escuta. Deus está dizendo. Para mim poder criar alguma coisa na tua vida. Só depende de uma palavra. Falcão. Eu não tenho recurso. A palavra tem. Eu não tenho reconhecimento. A palavra tem. Eu não tenho dinheiro. A palavra tem. Eu não tenho. Eita, Jesus. A palavra vai trazer para a tua vida. Aquilo que está faltando. Quem pode, pega, meu filho. Abre a boca para poder adorar. Escuta. Escuta. Olhe para mim. Eu encerro. Uh. Pastor Renan. O servo do oficial. Estava com o servo dele parado em casa doente. Jesus disse. Eu vou na tua casa. Mas ele disse. Não precisa. Porque eu também sou uma autoridade. Digo a esse. Vai. E ele vai. Digo a esse. Vem. E ele vem. Libera somente uma palavra. E o meu servo sarará. Libera uma palavra. E o meu servo sarará. Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Eu não sei se esse povo está recebendo. Mas a tua vitória está a uma palavra. Eu encerro agora, pastor Renan. Versículo 5. E Pedro disse. Sob a tua palavra. Lançarei a rede. Não é? Pedro está dizendo. Sob a tua palavra. Lançarei a rede. Tudo que Pedro está querendo. É um milagre. Porque enquanto Jesus pregava. Ele ouvia. Enquanto Jesus pregava. Ele ouvia. Aí quando Jesus disse assim. Afasta o barco da terra. Ele entendeu. Só vai funcionar. Se eu obedecer a palavra. Eite. Olhe para cá e me encara. O teu milagre. Só vai acontecer. Quando você. Obedecer a palavra. Sob a tua palavra. Porque para poder viver milagre. Tem que obedecer a palavra. Para poder viver a providência. Tem que obedecer a palavra. Pastor Renan me perdoa a indelicadeza. Mas tem muita gente. Que está de qualquer jeito. E de qualquer forma. Na prostituição. No adultério. Na fornicação. E quer viver milagre. Vai viver nada rapaz. Você vai viver qualquer coisa. Porque para poder viver milagre. Tem que obedecer. A palavra. Escuta. Acabou a glória. A Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer. Pastor Eliseu. Que. Escuta. Pastor Massinho. Peraí Pastor Massinho. A Bíblia vai dizer que. Pedro lançou a rede. Está escrito. E Pedro colheu. A minha mente bugou. Por que colheu. O que a gente planta. A gente colhe. Opa. Tudo bem campeão? Deus abençoe. A gente planta na terra. Uma semente na terra. Faz a gente colher. Só que a minha mente bugou. E o Espírito Santo. Começou a ministrar. Pastor Renan. No meu coração. Ele plantou. Obediência. E colheu. Milagre. Só que eu fiquei assustado. Com o que o Espírito me disse. Ele disse assim. Filho. Quem criou o barco? Eu falei assim. Quem criou o barco? Foi homem. Mas quem fez a madeira? Deus. Não. Ah. Para. De graça. Quem criou o mar? Eu falei assim. Deus. E quem criou o peixe? Eu falei assim. Deus. Deus. Então para poder viver o milagre. Só basta obedecer. Porque tudo está na mão de. Deus. Ah irmão. Pelo amor de Deus. Deus está dizendo para você. Tudo está na minha mão. A tua vitória. Eu vou liberar. Fala para a tua tia. Fala para o teu tio. Que você não vai depender daquele pedacinho de terra. Que ele fica jogando na tua cara. Que você não tem aonde morar. Que você não tem aonde cair morto. Deus está dizendo. Eu vou fazer uma coisa nova. Cadê você que tem boca para poder glorificar o Todo-Poderoso? O céu está dizendo. Eu vou fazer uma coisa nova. Ajuderem. Ajudem. Ajudem.